E aí a gente traz uma discussão bem interessante, partindo de toda essa mudança de contexto econômico, social, enfim, de relações pessoais, que são as competências do século XXI. O que é que aconteceu? Os Estados Unidos, eles tiveram uma pegada bem interessante, que foi eles que perceberam essa mudança de comportamento e a mudança que as profissões vinham tendo ao longo do tempo, de acordo com essa mudança na forma de comunicação, tecnologia. E eles quiseram entender o seguinte, vamos buscar, vamos fazer uma pesquisa, contrataram uma ONG que agora, de verdade eu esqueci o nome, mas é uma organização que procura melhorar segmentos em todas as áreas de municípios, países. Então, eles fazem esse estudo e trazem o feedback de como é que aquele país pode melhorar e que soluções eles podem dar. E aí eles fizeram uma pesquisa que competências são necessárias para que a gente hoje consiga viver no mundo atual, de forma socialmente positiva e de resultado, como também na minha vida profissional. Por quê? Percebeu-se, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, já conheceram as relações das competências do século XXI, mas existe um grupo de profissões, tá? Que, de acordo com essa pesquisa, elas vão sumir. Então, por exemplo, em 2022, né, isso antes era tão longe, mas a gente já está em 2021, existem profissões que elas não serão mais necessárias. E que profissões são essas? São as profissões que as máquinas conseguem fazer. Eita! Aí a gente complica, né? Tudo que a máquina pode fazer, a gente vai sumir. E qual é a diferença, né, do profissional que vai continuar mesmo que aquela profissão, alguma máquina, ela consiga executar a ação? É a forma com que a gente lida com problemas. Existe uma relação de competências que ela diz o seguinte, que para você, né, agir socialmente no mundo de hoje, como também atingir as profissões que são selecionadas como profissões do futuro, a gente precisa, primeiro, saber resolver problemas complexos de forma inovadora. Então, a gente tinha uma educação até então, em um mundo, e era muito responsivo, né? Você tinha situações que sempre as respostas eram prontas. Então, a gente tirava muito pelos vestibulares, eram perguntas que você, eram muito, eram bem direcionadas. Hoje, né, a gente já precisa refletir sobre problemas, dar soluções dentro de uma interdisciplinaridade. Então, assim, hoje eu consigo olhar, né, e a BNCC também traz isso, que é você olhar o teu mundo e olhar o mundo ao redor e fazer essa relação para a construção de resolução de um problema. Então, as competências do século XXI traz isso, né, para você, em qualquer área, tá, em qualquer área que você queira atuar, você precisa ter essa desenvoltura de resolver problemas complexos de forma inovadora. E aí vem uma outra competência que é importantíssima, que é a capacidade que você tem de trabalhar em um time, trabalhar em equipe. Então, a gente tinha um trabalho e uma educação muito fabril, onde cada um tinha a sua função. Hoje, não. Hoje, você precisa entender, né, não saber, não estou dizendo, não precisa saber executar tudo, mas você precisa entender o olhar do outro por exemplo, acerca da expertise que ele tem. Então, a gente percebe muito isso em projeto, né, então, por exemplo, Marielle, eu era coordenadora, né, de desenvolvimento de jogos, e eu era, eu coordenava a educação. Então, eu era pessoa de educação, tinha um game designer, tinha um desenvolvedor, um back e um front, tinha um game designer, né, que é uma área também bem interessante. E cada área dessa, né, esse trabalho em time, cada um identificava e respeitava e via a importância na expertise do outro. Então, essa conversa, esse entendimento de time, ele é importantíssimo no trabalho de hoje. Então, existem algumas competências que te fazem ser também, que vai para as competências do século XXI, que é a liderança, né. Então, da gente entender que, como é que eu posso hoje ser um líder, que habilidades e competências eu preciso ser um líder. E aí, eu pergunto, né, eu vou, quem quiser falar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sempre, em qualquer, em qualquer entrevista, em qualquer área, em qualquer discurso, a gente sempre escuta essa coisa de você precisa desenvolver habilidades e competências, né. Mas alguém aqui sabe, eu queria ouvir de vocês, assim. Qual é a diferença entre competência e habilidade? Eu acho que competência é algo que você meio que cria em você mesmo. É algo que você vai se aprimorar para que você faça determinada coisa, né. E já habilidade é algo que você deve ter, eu acho. Algum dom de comunicação, algo assim. E aí, alguém mais? Pedro, Charles, Ana, Kátia. Alguém tem alguma ideia? Qual é a diferença, né? A gente fala sempre, ah, eu tenho essa competência, eu tenho essa habilidade. Mas qual é a diferença entre competência e habilidade? Eu acredito que a habilidade já seja meio que uma predisposição, você já nasce como uma predisposição para alguma coisa. Tipo, já ser predisposto a ter mais liderança, cognitivamente, alguma coisa do tipo. E a competência? Acho que a competência é quando você, acho que como o Matheus disse, você se esforça para atingir ela e ganhar essa competência. Ativar essa competência através do esforço. Estudando, trabalhando, ganhando experiência. Acredito que seja assim. Pronto. Agora chegou até a um ponto importante. Eu vou perguntar outra coisa a vocês. Ele disse o seguinte, que a habilidade, né? A gente se esforça para, né? Você vai querer desenvolver. Vocês acham, por exemplo, Marielle, eu não tenho uma habilidade de cantar. Eu sou uma péssima cantora, sento no canto. Mas vocês acham que quem não tem essa predisposição consegue desenvolver habilidades? Eu acredito que é possível, sim. Eu acredito também que é possível desenvolver. Não é? Basta você buscar, né? Estudar e ir atrás para desenvolver as competências. Concordo. Agora eu vou trazer conceitualmente, né? O que é uma competência. Tem mais alguém que quer trazer o conceito de competência e habilidade? A habilidade, eu entendo também, é algo que você já sabe fazer, né? Faz parte de você. Entendo assim. Você conhece muito bem e sabe realizar. Eu vou... Bid? Eu acho que... Eu acho que competência é algo que, às vezes, é necessário para trabalhar em uma determinada área. E uma habilidade pode ser um diferencial. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma organização da ideia de todo mundo, tá certo? Bem, na literatura, né? E como a gente hoje trabalha, bem, em CC, em estruturas, A competência, ela vem no campo do ser. Eu sou competente e eu preciso saber fazer coisas que me dessem competente. Que são as habilidades. Por exemplo, uma costureira. Uma costureira é para ela ser competente, né? Na costura. Ela precisa saber alinhavar, não é isso? Ela precisa saber cortar. Ela precisa saber várias coisas, né? E essa organização de habilidades deixam essa costureira competente na costura. E é aí que a gente vamos levar agora, né? Para a nossa vida profissional. Por isso que eu perguntei se vocês acham que quem não tem uma habilidade em alguma coisa consegue desenvolver. Consegue, né? Por exemplo, eu quero ser um desenvolvedor. Para que eu seja um desenvolvedor competente, que habilidades eu preciso desenvolver para que eu diga assim, eu sou um... Eu tenho uma competência do desenvolvimento. Se vocês pegarem a BNCC, ela traz isso. Ela traz uma competência, né? Macro. E depois, ela distribui essas competências em habilidades. Por quê? Porque o professor, quando for trabalhar com estudante, ele não vai trabalhar a competência. Ele vai pegar as habilidades, né? Vai desenvolver aquelas caixinhas de habilidades. E no final desse desenvolvimento, ele diz, pronto. O meu aluno está competente nessa competência aqui. Então, é essa organização mental, né? Que as competências do século XXI... Deixa eu voltar aqui. Que as competências do século XXI traz. Que é, para poder hoje, eu ser competente nas profissões do futuro. Que eu acho que até me arrependi de não trazer algumas, mas eu posso citar algumas. Para que eu seja, eu preciso saber fazer, né? Ter algumas habilidades para que eu consiga exercer. E essas três habilidades aqui, elas são importantíssimas. Eu preciso saber resolver problemas. Cabe em todas as áreas. É uma habilidade que... Que vai... É um pedacinho de que vai me fazer. Trabalhar em equipe, escutar o outro, ter empatia. Então, assim... De como é que, enquanto líder, eu consigo desenvolver também a questão da confiança. De como é que eu faço isso com os meus liderados. Então, assim... As competências do século XXI, né? É mais ou menos nessa linha. Hoje, a gente tem uma discussão e para vocês pasmem. O papel do professor, a profissão de professor, ela está lá na relação de competências do século XXI, de relação, né? De profissões que vão sumir. Mas aí, quando a gente olha, o professor vai sumir, mas é o professor que ele trabalha como se fossem máquinas. E como assim? Ah, eu tenho um professor... A Google fez uma experiência que era com um robozinho. Eles criaram um robozinho. E esses robôs, eles davam aula para crianças de dois, três anos. E aí, eles perceberam que... Da forma com que o robô interagia com os alunos, né? Com as crianças, chamava mais atenção do que o professor. E qual foi a diferença nisso? É a forma com que a gente hoje media esse processo. Então, o professor hoje, né? Que é o professor do futuro, é aquele que, ao invés de trazer coisas prontas, ele traz situações na qual o aluno precisa trazer respostas. A gente tem uma educação onde você dava uma conta, eu vou para a matemática agora, você fazia uma conta lá, uma operação, e se o aluno respondesse lá, você realmente, simplesmente, você dava um X, o aluno não sabia nem o que errou. Então, a gente tem uma avaliação diferenciada, que a gente chama de feedback, entende? Por quê? Como é que o meu aluno tirou um 5? Ele vai fechar o ano com aquele 5, e ele não vai saber o que errou, ele não vai ter construído nada. Então, essa proposta hoje de docente, é que esse docente de até então, que era o cara que, era o ano a um mesmo, ele dizia que o que era para fazer, do jeito que tinha que fazer, para um professor mediador, que é aquele que leva o estudante a refletir, a pensar, a resolver problemas, a trabalhar em equipe. Então, a gente tem muito essa discussão aqui em competências do século XXI. E aí, eu trago essa sala de aula. É uma sala de aula que os alunos hoje já têm uma discussão em inovação na sala de aula, que é, ah, hoje existem vários recursos digitais, várias plataformas, várias não sei o quê, a professora aqui montou um circuito no qual ela dá tablets, né, para os estudantes, aqui é um processo de gamificação, ela criou uma gamificação aqui. Então, hoje a visão é de que, para poder a gente inovar, né, trazer um cenário de aprendizagem inovador, a gente precisa trazer uma metodologia, né, que é, hoje está na moda, é gamificação, a sala de aula invertida, dar recursos tecnológicos para os estudantes e resolveu, né, a gente tem muito isso. Antes, eu não sei se é do tempo de vocês, mas antes as escolas, elas, quando iam começar a uni, nós colocavamos altidores, professores eram as estrelas, né, ah, eu vou para aquela escola porque o professor está lá, e hoje você bota lá, não, a minha escola, ela tem a sala Google, ela tem a sala não sei o quê, ela trabalha com pensamento computacional, ela desenvolve a aprendizagem maker, né, muitas vezes a escola nem tem essa expertise, mas hoje o boom, né, o que vai chamar a atenção dos pais é isso, é a escola o quanto ela inova. E a gente tem esse cenário, vamos guardar esse cenário na cabeça da gente, certo? E a gente tem esse aqui, isso aqui é uma sala nos Estados Unidos, né, a gente tem, ó, um computador para cada aluno, a gente tem um quadro digital, né, que hoje a gente traz essa perspectiva, o estudante, ele tem que ser tecnológico, ele vai lá, né, numa visão de futuro mesmo, aqui é uma visão futurista, as salas equipadas tecnologicamente, e a gente vai guardar esses dois cenários, tá certo? E vai trazer para esse aqui, tá? A gente percebeu, ó, tanto nesse quanto nesse, que eles tinham propostas, né, que elas são vistas como algo inovador, né, a tecnologia, a metodologia, né, de gamificação, a proposta de metodologia ativa e tal, mas a gente percebe que, se a gente for resgatar lá o conceito de competência do século XXI, que eu preciso resolver problemas, que eu preciso interagir com o meu amigo, que eu preciso trabalhar em equipe, a gente não consegue, né, pelo menos na visão, não sei, na visão de vocês, depois eu queria escutá-los, mas, às vezes, elas continuam enfileiradas, né, e como é que eu posso trazer uma metodologia ativa? Tecnologias digitais, e eu continuo com o mesmo formato que a gente tem hoje na sala de aula, né, que são bancas enfileiradas, como era aquele tipo, porque a gente tinha um professor como alguém que é o dono da sala mesmo, ele era aquela pessoa que estava ali no centro do processo, né, ele ficava ali à frente dos estudantes, a gente tem esse processo de hierarquia, a gente tem muito isso. E a gente vai a essa sala aqui, ela é muito próxima às salas do César, de formação, e a gente tem já, que já mudou um pouquinho, né, a gente já tem a tecnologia digital, a gente já tem aqui as cadeiras que perderam aquele formato de filas, mas elas já estão aqui organizadas em times, né, mas aí eu pergunto, né, uma coisa, será? Se a gente levar em consideração aquele processo de toda a inovação, forma de comunicar, de que o estudante hoje, ele faz parte do processo, o professor, ele tem essa organização de mediador, né, a gente já mudou lá o formato da sala, já trouxe tecnologia digital, que hoje é um processo de informato, será que hoje a gente consegue, mudando isso que eu mostrei, nesses três cenários, e trazendo aquele outro, será que a gente hoje consegue trazer cenários de inovação para a sala de aula? O que é que vocês acham aí? Conta aí para mim.